E aí meu povo, bom dia a todos, olha, saiu lá da sessão capricho, motor feito, embreagem nova e a parte de estética toda feita, saveiro, trend, cabine estendida 1.6 2011, vou te mostrar os detalhes desse carro, segura aí, olha, o veículo para trabalho, custo e benefício enorme, viu, bem novinha, toda inteira Henrique, tá precisando de quê? Colocar dois pneus nela, um joguinho de calota para ficar nota 10, vendo, sem detalhe algum, toda nova, estirada, vê a caçamba dela pouco usada por um ano, né, então é um carro que pode dar um bom rendimento aí para todo mundo, ela é a trend, é a simples, né, então, aqui tem um somzinho, bancada original, esse espaço interno, tá ali, ó, proibido levar passageiro, mas cabe aqui duas pessoas sem problema nenhum, a quilometragem dela do painel, a gente te mostra agora, agora, o motor foi feito, né, motor é zero, ela tem 134 mil quilômetros rodado, então, tá vendo, dá uma ligada aqui, ó, trabalhando, tranquilo, corta luva, documento, então, meu amigo, dá uma olhadinha no motor dela, vamos dar uma olhadinha no motor dela, olha o motor, trabalhando, arrefecimento tranquilo, bateria nova, então, tem que rachar toda lacrada, né, adesivo original, trabalhar, trabalhar e ganhar dinheiro, vem conversar comigo, e o preço, Henrique, o preço, tu me chama no zap, onde tá, Avenida Herculano Bandeira, 640, Nupina, whatsapp, 99133-2303, vem que bora!